O HOSPITAL Ela coloca um curativo nele Está se sentindo melhor? Sim, obrigada Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje Ele se atrasou de novo Não, Suzy, o Pedro está no hospital E hoje vamos visitá-lo Esse é o hospital Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony Lembrem-se, crianças, fiquem perto de mim Não quero que se percam Com licença, Sr. Touro Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas Direita e esquerda ao longo do corredor Suba as escadas, terceira à sua esquerda Ou simplesmente pegue o elevador Ala das crianças Pedro deve estar dormindo Pessoas doentes dormem por muito tempo Olá, pessoal Olá, Pedro! Por que não está dormindo? Você não parece doente? Eu quebrei a minha perna e eles colocaram esse gesso aqui Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor Eu ralei o meu joelho e eu tenho um curativo também Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro Estou desenhando uma bola de futebol Eu desenhei algumas flores E eu e o Sr. Batata Um papagaio E eu desenhei uma poça de lama Uau! Obrigado, pessoal! Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem, vou desenhar uma pequena flor Obrigada, Pedro Pedro, como é estar no hospital? É ótimo! Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro? O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas Estou com um pouco de coceira Ainda que sua perna esteja coçando muito Não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor Não é a minha perna que está coçando É a minha orelha Está melhor? Sim, obrigado! Hora do almoço O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor Você recebe a comida na cama? Sim! Isso parece bom O doutor Urso Marrom veio ver como Pedro está passando Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho Bem aqui, olha Eu diria que está muito melhor A hora da visita acabou Tchau, Pedro! Tchau, pessoal! Fique logo bom, Pedro! Sim, Madame Gazela! É mais um dia de escola Peppa e seus amigos estão tentando no pátio Madame Gazela Curativo se soltou Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa Seu joelho está muito melhor Ah, sim! Olá, pessoal! Pedro está de volta Ah, olá, como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes É uma super perna! Você pode correr com ela? Olhem isso! Pedro gosta de correr e se divertir Todo mundo gosta de correr e se divertir O dia de folga da Dona Coelha A Peppa, o George e a Suzy estão numa festa do pijama na casa da Rebeca É divertido ter cenouras no café da manhã Não é, Senhora Coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã Eu poderia comer cenouras o dia todo Mas é melhor eu ir trabalhar Tenha um bom dia Tchau, tchau! Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe! E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá! Olá, Dona Coelha! Tia! Não posso parar por muito tempo, tenho muito trabalho para fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã! Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo! Mas posso ir pulando para o trabalho? Não! Você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa para fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho para você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A Senhora Coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, Dona Coelha A Dona Coelho está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a Dona Coelha? Não, eu sou a irmã dela, a Senhora Coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? Não A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe, só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua para fora e diga Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a Senhora Coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da Dona Coelha? Precisa de mais aluguel para nós? Barraca de sorvete da Dona Coelha? Papai, por que você está comprando um sorvete? Ah, Peppa Eu estava a caminho da ginástica Quando pensei que um sorvete cairia bem A Dona Coelha está doente Você vai ter que vender o sorvete hoje Oh, eu sou perito em sorvete Eu quero um sorvete de cereja, por favor Ah, morango Baunilha Chocolate Banana Então com pistache e morango, por favor Ah, morango Hum, ele está derretido Ah, que tal? Gostaria de uma sopa de sorvete? Serviço de resgate do vovô cão A Dona Coelha está doente O senhor poderia dirigir ônibus hoje? É claro, Peppa Todos a bordo O carro da senhora ovelha em Guiçu Pois não, serviço de resgate do vovô cão Você pode me resgatar? Sim, eu já estou indo Nós gostaríamos de pedir desculpas Por qualquer inconveniente Que isso possa causar a sua viagem Dirigir um ônibus é muito difícil Vender sorvete é muito difícil Operar o caixa do supermercado é muito difícil Estou me sentindo melhor Agora eu já posso levantar? Não Tem que repousar ainda mais Mais um pouquinho Mantenha a respiração, tá bom? Está se sentindo melhor, Dona Coelha? Não é fácil fazer todos os seus trabalhos Também não é fácil olhar os seus coelhinhos Você vai voltar a trabalhar amanhã, não vai? Vou E você estará de volta em casa Vou O arbusto de amora A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas Sim, sim, vovó Pig Temos cestas para as maçãs E temos baldes para as amoras Primeiro vem a parte mais fácil Colher as maçãs Vamos contar até três e balançar a árvore Um, dois, três Agora para as amoras Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig Ah, está bem Agora é a parte difícil Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha Está cheio de erva daninha Eu devia ter podado anos atrás Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele? Não gosto do jeito que ele olha para mim Vovô Tolinho é apenas um arbusto inofensivo E está coberto de lindas amoras O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas Cuidado, George Ou você pode ficar preso Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar Vovô esperto Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto Foi por isso que eu trouxe a escada Ah, não se incline demais, mamãe Pig Não se preocupe Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina Sim, sim, mas você não é mais pequenina Eu sei o que eu estou fazendo Ah, nossa A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida O quê? Era uma vez uma princesa chamada bela adormecida Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento E ela ficou lá muito tempo, por cem anos É uma bela história, Peppa É a Suzy Olá, Peppa Olá, Suzy Minha mamãe está dentro do arbusto de amora E ela vai ficar lá por cem anos Com uma bela adormecida E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela Minha mamãe está tendo uma grande aventura Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe Daqui a cem anos um belo príncipe virá salvar a senhora Eu vou ser o belo príncipe Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de poda? É, claro que posso Bravo, senhor Papai Pig Cheguem todos para trás Mas tome isso, seu arbusto espinhento Viva! Meu príncipe Minha princesa Você deveria ficar aí por uns cem anos Já fiquei tempo suficiente, obrigada Olhe só, mamãe é um arbusto Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo Fique parada enquanto colhemos você Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig Vovó, vovó Mamãe viveu uma aventura E depois ela caiu no arbusto Ela parecia muito boba E ela gritou assim Ah! Me ajude, me ajude E depois veio o papai e salvou ela E fim Obrigada, Peppa Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes Foi muito engraçado Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem Hum Delicioso Mamãe Pig adora doce de amora e maçã Todos adoram doce de amora e maçã Cavalo rodas brilhantes A Peppa e o George estão brincando em seu quarto Dino Charo George, você deve ficar no seu lado do quarto Esse aí é o seu lado Esse aqui é o meu lado Não cruze, ele é invisível Correio! Olá, Sr. Zebra Olá, Papai Pig Eu tenho algumas cartas para o senhor Tem alguma coisa para mim e para o George? Hum, eu acho que não São todas para a mamãe e para mim Ah Tem um pacote também Provavelmente é a caixa de concreto armado que eu pedi Olha todos esses selos nela Isso porque ela é de um lugar muito longe Agora, tchau Tchau, tchau Ah, a etiqueta diz que é para Peppa e George Oba! Olha, mamãe Um pacote para mim e para o George Oh Tem uma carta também Caros Peppa e George Aqui está um presente para vocês dividirem Com o amor da Tia Dottie Tia Dottie mora muito longe Ela mora em outro país Uh, o que é o presente? Ele tem rodas Carro Não é um carro, George Tem pernas É uma mesa Olha, ele tem uma cauda Ah, mesas não tem caudas Também tem uma alça aqui É, o que pode ser? Tem mais alguma coisa na caixa? É um cavalo de brinquedo Vou chamá-lo de patas brilhantes Cavalo Patas brilhantes Cavalo Patas brilhantes Cavalo Lembrem-se, crianças Tia Dottie mandou o presente para os dois Vocês vão ter que dividir Dividir pode ser divertido Eu posso brincar com patas brilhantes primeiro? Deixa o George ir primeiro Ele é o mais novo Cavalo, cavalo O George gostou de brincar com o cavalo George, ele se chama patas brilhantes E não cavalo Agora é a vez da Peppa Eu sou a princesa Peppa Com o meu mágico cavalo Patas brilhantes A Peppa gosta de brincar com patas brilhantes Opa Acho melhor brincarem com o cavalo lá fora Sim, mamãe É um pouco íngreme aqui Devem brincar na parte baixa da colina E a maneira mais rápida de descer a colina É cavalgando O senhor tem certeza, papai? Não vai bater como sempre faz? Eu sei o que estou fazendo, Peppa Eu sou um adulto Como o senhor vai parar, papai? Ah, eu não sei Onde estão os freios? Papai esperto Usou o lago dos patos para parar O que foi esse grande tibum? Que grande tibum? Papai Pig Sabia que está com um pato na cabeça? Ah, sim Bem, eu caí num lago Cavalo, cavalo O George quer brincar no cavalo de brinquedo Vai, vai O George não consegue fazer o cavalo andar Se pelo menos tivesse alguém grande e forte Para empurrar o George por aí Eu sou grande e forte? Eu posso empurrar o George Que ótima ideia, Peppa Cavalo, cavalo George, ele se chama Patas Brilhantes Cavalo Patas Brilhantes Cavalo Já sei Já que o presente é para nós dois Nós vamos chamá-lo de Cavalo Patas Brilhantes A Peppa e o George adoram brincar Juntos com seu cavalo Patas Brilhantes A festa das crianças A Peppa e seus amigos estão na escolinha O senhor touro está verificando o telhado da escola Quem colocou esse telhado para você? Foi o senhor, senhor touro Ótimo trabalho Ele vai durar uma vida inteira Mas está vazando água Olha, pinga, pinga, pinga Você só precisa de um telhado novo Oh, nossa Onde conseguiremos dinheiro para o novo telhado da escola? Nós podemos fazer uma festa na escola para conseguir dinheiro Boa ideia, Danny Mas quem organizaria? Nós podemos Sim, as crianças podem fazer isso Eu posso fazer a pintura facial Eu posso ficar no microfone Nós podemos ter uma corrida de mamães e papais E eu posso vender os balões Sim, vamos ter uma festa das crianças Viva! Esse é o dia da festa das crianças Todos os adultos estão aqui Olá, adultos Danny está no comando do microfone Dê dinheiro para o novo telhado da escola A Emily está a cargo da barraca de objetos Venham, venham Todo tipo de coisa e objetos Mas quantas coisas, Emily Vai ficar ocupado o dia todo vendendo Aqui está o Sr. Raposo Hum, isso parece muito interessante Balões Lindos balões Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar com um vermelho? Quanto custa? Quanta senhora tem? Ah, é claro É dinheiro para o telhado da escola Olha, Madame Gazela Eu consegui me livrar de tudo Maravilha, Emily Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não O Sr. Raposo levou tudo embora por nada Faça sua pintura facial aqui A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial Olá, Suzy Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não Eu só posso fazer frutas Tudo bem Posso ser uma... Uma ameixa Pronto A Peppa é responsável pelo barril da sorte Venham, venham Para o barril da sorte Olá, Peppa Olá, Sr. Touro O Sr. está com o rosto verde Eu sou uma maçã O Sr. gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril Todo mundo vence O Sr. Touro ganhou uma boneca Será que eu posso tentar? A Sra. Gato ganhou uma escavadora Ah, vocês querem trocar? Não, obrigado O Sr. Touro e a Sra. Gato gostaram dos prêmios do barril da sorte Venham, venham O Fred está no comando da corrida de mamães e papais Obrigada É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola Eu sou muito bom em corridas Não é só uma corrida, papai É uma corrida de saco O Sr. tem que entrar no saco e pular até lá Tá bom, papai? O mais rápido que puder Certo Em suas marcas Preparar Pós! E eles caíram E eles estão de volta novamente Viva! Continuando Não vai, não vai Não vai, sim, eu consegui É isso aí E a minha mãe é vencedora Viva! Viva! Foi divertido, não foi? Sim Muito divertido Mas realmente devemos agradecer as crianças por todo o trabalho duro delas Obrigado, crianças E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola De novo Viva! Bicicletas Está fazendo um lindo dia de sol E a Peppa e o George estão andando de bicicleta Mas que abóbora linda, papai O papai está muito orgulhoso de sua abóbora Eu só sei cultivar abóbora Provavelmente porque eu adoro torta de abóbora Vamos, George! Danny, Suzy e Rebeca! A Peppa e os amigos dela, Danny, Suzy e Rebeca, estão andando de bicicleta O George está andando de velocípede Ele está muito devagar Vamos apostar uma corrida até a abóbora Se apostarmos a corrida até a abóbora Temos que ter cuidado para não bater na abóbora O papai ia ficar muito triste se acontecesse alguma coisa com ela Não se preocupe, Peppa Vamos lá! A Peppa e seus amigos estão apostando corrida até a abóbora do papai Ei, cuidado com a minha abóbora Viva! Peppa, cuidado! A abóbora do papai Desculpe, papai Olha o George! Ele está tão devagar O George ainda anda de bicicleta de bebê Mas essa aí também é de bebê, Peppa A sua bicicleta ainda tem rodinhas Eu já sei andar nela sem rodinhas Eu também Eu também Vamos subir o morro de novo Você vem, Peppa? Não, acho que vou ficar aqui Até mais tarde Tchau A Peppa gostaria que não tivesse rodinhas na sua bicicleta Papai, eu não quero mais ter essas rodinhas na minha bicicleta Acha que consegue andar sem elas? Aham! Está bem, Peppa Vamos tirá-las O papai está tirando as rodinhas da bicicleta da Peppa Você tem certeza de que quer andar sem as rodinhas? Tenho! Você nunca andou antes Eu consigo, eu sei, eu sei Não tem graça mesmo Andar sem as rodinhas não é fácil Quero uma ajuda, Peppa Quero, por favor, papai Está bem E é um E é dois Já! Não me solta, papai Não se preocupe Eu estou segurando Você está indo muito bem, Peppa Não solta, papai Continue pedalando A Peppa está andando sozinha sem as rodinhas Papai, você soltou Você está andando sozinha há muito tempo, Peppa Eu estou? Você está andando muito bem É mesmo? Eu consigo andar sozinha Olha só, olha só Eu sei andar de bicicleta direito Danny, Suzy, Rebeca Olha, eu não preciso mais andar de rodinhas Olha para mim Viva! Vamos apostar corrida até abóbora Peppa, cuidado, a minha abóbora Eu vou ganhar A Peppa não está olhando para onde vai Puxa A Peppa amassou a abóbora do papai Desculpe ter amassado a sua abóbora, papai A abóbora não importa O que importa é que você esteja bem Não pode se esquecer de olhar para onde vai Prometo que vou olhar, papai Ótimo Bom, já que a abóbora está em pedaços Eu posso fazer uma torta de abóbora Eu adoro torta de abóbora E já que a abóbora do papai é tão grande Vai ter torta de abóbora para todo mundo Viva! O Lago dos Peixes A Peppa e sua família vão passar o dia fora Nós vamos ver um lago que tem peixinhos nadando nele Eu costumava ir lá quando era um menino Pronto, chegamos Onde está o Lago dos Peixes? Está no meio da floresta Nós temos que caminhar Nós vamos ficar perdidos como sempre ficamos? Não, lembre-se, Peppa Eu vim aqui quando eu era só um porquinho Mas isso foi há muito tempo, papai Pig Nos velhos tempos Obrigado, Peppa Bem, nos velhos tempos Nós começávamos a caminhar por uma trilha Ah, aqui está Como você sabe? Tem pequenas flores que crescem aqui Bem como eu me lembro As coisas podem ter mudado, papai Pig Nada muda tanto Agora passaremos por três pequenas árvores Até chegarmos à grande árvore Acho que as três pequenas árvores cresceram Ah, sim Todas elas parecem grandes, não é? Como nós vamos encontrar a grande árvore certa? Normalmente eu é que bato nas árvores A mamãe encontrou a grande árvore Mamãe esperta! Ah, eu sabia que ela ainda estaria aqui Esse é o caminho, pessoal Ah, nós já estamos perto do Lago dos Peixes? Estamos quase lá Mas eu estou ficando com um pouco de fome Não se preocupe Tem um café no caminho Uh, ótimo! Eu faria uma bela xícara de café Eu e George, podemos tomar sorvete, por favor? É claro Sorvetes para todos O café fica mais ou menos por aqui Oh? Onde está o café? Está atrás daquela pilha de madeira podre? Acho que essa pilha de madeira podre é o café, pessoal Uh, não vai sair nenhum tipo de sorvete daqui hoje Olá! O que posso fazer por vocês? Um copo de café e três sorvetes, por favor É claro Obrigado Hum, que delícia! Próxima parada, o Lago dos Peixes É por aqui Ah, você não pode ir por esse caminho Ele vai dar direto no arbusto de amora Ahá! Esse é um atalho É o caminho que eu ia quando era só um porquinho Não! Se está querendo ir ao Lago dos Peixes Você precisa descer essa trilha Está bem, mas eu vou seguir pelo atalho Muito bem Quem quer passar pelo arbusto de amora? Eu! E quem quer ir pela trilha? Eu! Ganhamos de você, papai Eu vou chegar lá primeiro Tchau! Espero que o Lago dos Peixes ainda esteja aqui Sim, tudo parece um pouco diferente da lembrança que o papai tem O que é isso? É o Lago dos Peixes George, vamos ver os peixinhos Ah, o papai disse que os peixes eram minúsculos, mas eles são enormes Já faz muito tempo que o papai esteve aqui Os peixes estão muito maiores Como a barriga do papai Ah, onde está o papai? Será que ele se perdeu? Vou ligar para ele Tem um telefone tocando naquele arbusto Alô, Sr. Pig falando É o papai É o papai Olá, eu estou preso Olá, papai Calma, vamos tirar você daí Um, dois, três Puxa! O papai é o arbusto de amora Ah, o Lago dos Peixes Vamos ver os peixinhos Nossa, esses peixes são grandes Ah, olha, tem alguma coisa brilhando São moedas Quando eu era pequeno, costumava jogar moedas no lago e fazer um pedido Podemos jogar moedas no lago? Claro, Peppa Eu desejo que o Lago dos Peixes fique aqui para sempre Foi isso mesmo que eu desejei quando eu era só um porquinho E seu desejo tornou realidade, papai Férias ao sol É a primeira manhã da Peppa e sua família nas férias da Itália Ah, férias O papai Pig levantou bem cedo Vou aproveitar para dar uma voltinha Bom dia, Sr. Pig Vejo que o senhor encontrou a piscina Esse é o Sr. Bode O seu trabalho é cuidar da casa de férias Papai caiu na água Não é engraçado Olha só, isso é muito engraçado, papai Ah, eu acho que é um pouco engraçado Essa é a minha filha Olá, eu sou a Gabriela Eu sou a Peppa Pig Avisem se precisarem de alguma coisa Gostaríamos de fazer alguns passeios A vila é muito bonita Eu vou mostrar para vocês Tudo bem, eu só vou trocar essas roupas molhadas Eu não pareço um turista, pareço? Você está perfeito Todo mundo pronto? Sim, papai Pig Então vamos lá Essa é a vila de Gabriela Aqui é a loja da minha tia Eu posso mandar um cartão postal? Vai mandar para quem? Para um peixe dourado Um peixe dourado? Que tal um cartão postal do mar? Sim, a peixinha Gold gosta muito de água Uns tambores, tapetes, gnomos de jardim Quem compra esse lixo todo? Turistas Ah, olá Bom dia Mamãe Pig está comprando muitas coisas para levar para cá Mamãe Pig, não temos espaço para tudo isso na nossa mala Não se preocupe, papai Pig Eles também vendem malas Essa é a pizzaria da vila Tchau, Gabriela Meu tio faz uma pizza muito boa Você come pizza na Itália? Pizza é uma comida italiana Hum, puxa, que bom, eu adoro pizza Um pouquinho de tomate Um pouco de queijo Para o fogo Para a minha barriga, bem aqui Talvez devêssemos deixá-la cozinhar primeiro Tudo bem Peppa, vamos mandar um cartão postal para sua peixinha? Sim, eu sinto muita falta dela Para, Gold Queria que estivesse aqui Amor e beijos, Peppa Você pode enviar o cartão postal aqui Adeus, cartão postal Vou e rápido para casa Pizza, pizza, pizza Hum, delícia A Peppa adora pizza Todo mundo adora pizza Você gostou dela, Teddy? Sim, ela estava deliciosa Que pizza magnífica, tio Bode Sempre terá um lugar especial para sua pizza na minha barriga Obrigada Tchau Adeus Puxa vida A Peppa deixou o Teddy na pizzaria Que férias relaxantes e adoráveis estamos tendo Ah, nossa, é o policial Deixa a conversa comigo Olá, oficial Eu não sei o que fiz, mas eu não vou fazer de novo Senhor Pig Aqui, seu Teddy Teddy Obrigada Só estou fazendo meu trabalho, senhora A Peppa e sua família voltaram para sua casa de férias Hora de ir para a cama Nós podemos ligar para a peixinha Gold, mamãe? Claro que pode A vovó e o vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold enquanto a Peppa está de férias Espero que tenhamos dado comida o bastante para Gold Alô? Olá, vovô Pig Como a Gold está, vovô? A Gold está bem Eu enviei um cartão postal hoje Por acaso ele chegou? Ainda não Mas estou certo de que logo chegará aqui Boa noite, vovô Pig Boa noite, Peppa A Peppa e o George dormiram rápido em sua casa de férias Brincando de bobinho O George está brincando com a sua bola no jardim A Peppa também quer brincar George, você está fazendo tudo errado É assim que se pega a bola E não assim É assim que você faz Que porquinho é implicante a Peppa George, volta aqui Seu porquinho Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George Peppa Está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe Estava só ensinando ele a pegar a bola Mesmo? Ora, eu conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar Ele se chama Bobinho Peppa, você pega a bola e fica em pé ali E George, você fica ali Ótimo Vocês têm que jogar a bola um para o outro E eu tenho que tentar pegá-la Eu vou ser o Bobinho A mamãe é o Bobinho Pega, George Oh, errei O George pegou a bola Viva! Viva! Muito bem, George Agora joga a bola para a Peppa Oh, de novo Ah, de novo O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe Anda, George Passa a bola para mim George, Bobinho Eu também sei fazer isso A Peppa quis imitar o George Mas ela é grande demais e ficou presa Eu peguei a bola Peppa, é a sua vez de ser o Bobinho George, pega Viva! Viva! Peguei! George, você é o Bobinho George, pega! Pega a bola, George Pega, George George, pega! Toma a bola, George Olha só, Peppa Você não deveria zombar do George assim Desculpe, George Que barulheira é essa? Papai O George é pequeno demais para brincar de Bobinho Ah, tenho certeza de que já é grande Não é não, papai Olha só Pega, George Viva! Isso não é justo É sim Eu só dei uma mãozinha ao George Mamãe, pode me dar uma mãozinha? Mas claro que sim, Peppa Joga pra mim, George Pega, George A Peppa adora pegar a bola O George adora pegar a bola também Todos adoram pegar a bola Soltando pipa Está fazendo um lindo dia de sol A Peppa e sua família estão no parque Eles vão soltar pipa O George vai ser o primeiro a soltar pipa O George corre o mais depressa possível Mas a pipa não voa Mas a pipa não voa George, você está fazendo tudo errado Você não correu muito depressa Agora é minha vez A Peppa corre o mais depressa possível Mas a pipa não voa A pipa não vai voar se não tiver vento Mesmo se correrem depressa Vamos ter que esperar até o vento começar a soprar Olha, está começando a ventar Agora que está ventando, a pipa pode voar Agora o vento está muito forte Agora o vento está bastante forte George Peppa Obrigada, papai O papai está soltando pipa Pipa! Mais alto, papai O papai solta pipa muito bem Uau! Sim, eu sou muito bom com essas coisas Cuidado com as árvores A pipa pode prender numa delas Não se preocupe Eu sei o que estou fazendo Puxa O papai prendeu a pipa numa árvore Ah, não Ah Não se preocupe, George Papai vai pegar a pipa Pipa! Sim Cuidado Tem uma grande poça de lama A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Podemos pular na poça? Por favor Não, não quero vocês cobertos de lama Para trás, crianças Por favor, tenha cuidado, papai Eu sei o que estou fazendo Por favor, cuidado Só mais um pouquinho, papai Cuidado, papai Você é muito pesado para esse galho Bobagem Eu sei exatamente o meu peso Pronto Viva! O papai salvou a pipa Puxa Todos estão cobertos de lama É só lama Felizmente, o papai não se machucou E a pipa está fora da árvore Viva! Mamãe, já que estamos cheios de lama Podemos pular na poça? Eu acho que podem sim Não dá para ficar mais enlameado Eu acho que é o papai que vai lavar a roupa A Peppa e o George adoram pular em poça de lama A mamãe e o papai adoram pular em poça de lama Todos adoram pular em poça de lama Pular em poça de lama é tão divertido quanto soltar pipa Neve A Peppa e o George estão muito animados hoje Está nevando lá fora Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora Então tem que se agasalhar Viva! E não se esqueçam de botar o chapéu, o cachecol e as luvas Está fazendo muito frio lá fora A Peppa e o George têm que botar seus chapéus Seus cachacóis E suas luvas Vem, George! A Peppa e o George estão deixando pegadas na neve A Peppa e o George adoram deixar pegadas na neve Hum, puxa Não tem graça nenhuma George, vamos brincar de bola de neve A Peppa e o George estão se divertindo muito George, volte aqui, seu porquinho Puxa, acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais Me desculpe, George George, vamos fazer um boneco de neve A Peppa e o George estão fazendo um boneco de neve Primeiro eles fazem o corpo George, esse é o corpo do boneco Agora eles fazem a cabeça do boneco de neve Agora ele precisa de braços, olhos e uma boca O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve A Peppa achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve Esse é o rosto dele Agora o boneco precisa de um nariz A Peppa pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve O boneco de neve parece bastante feliz Mas talvez ele esteja com frio O boneco tem que ter roupas Para ficar quentinho O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido O boneco de neve está usando chapéu Cachecol E luvas Mamãe, papai, venham ver A mamãe está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi O papai parece estar com muito frio Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Papai, por que você não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão Não consigo achar em lugar algum Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve Oh! Limpando o carro O papai vai levar a família para passear no campo Vamos lá Estão todos prontos? Prontos! Sim, papai Estamos prontos Mas o carro não está Olha só que sujeira Ah, não está tão mal Devia ver como está dentro dele Mas que papai bagunceiro Que papai bagunceiro Olha só quanto lixo aqui Até jornais São meus Balas? São minhas O senhor dinossauro Dinossauro Temos que limpar o carro antes do nosso passeio Oh, está certa, mamãe Mamãe, podemos ajudar a limpar? Sim, se quiserem Viva! O papai pegou água morna com sabão para lavar o carro O papai está lavando o teto A mamãe está lavando o cabelo A Peppa está lavando as portas O George quer lavar as janelas Mas ele é muito pequeno Coitadinho Vou te ajudar Puxa, o George deixou sua esponja cair numa poça de lama George, está deixando o carro todo sujo de novo Eu vou tirar a lama Peppa, filha, não use a... Água suja Puxa A Peppa jogou água suja de lama no carro todo Ah Tudo bem Vamos usar a mangueira para limpar essa sujeira Sim, sim Eu posso segurar A Peppa segura a mangueira E o papai abre a torneira de água Cadê a água? Peppa, pare! Desculpe, mamãe Papai, por favor, fecha a torneira Não se apavore Puxa, todos estão molhados Mas o carro foi lavado Todos nós fomos Vão se secar enquanto eu dou um polimento Já voltamos Estou esperando O papai está polindo o carro tão bem que ele consegue até ver seu rosto nele Que careta engraçada Mais caretas engraçadas São a Peppa e o George E a mamãe Que carro lustroso lindo Sim, eu sou um especialista nessas coisas Vamos, hoje eu dirijo Estão todos prontos? Prontos! Então, vamos lá Espero que todos mantenham o carro livre Sim, mamãe Sim, mamãe Pig Mamãe, agora você deixou o carro todo sujo de novo Que bagunceira Que mamãe bagunceira O papai entra em forma A mamãe está assistindo um programa de ginástica na televisão Vamos lá, é isso mesmo Dobra e estica Adoro assistir TV O que é isso, mamãe? Isso é um programa de ginástica para entrar em forma Ainda bem que eu não preciso me exercitar Eu já estou em forma Você não parece que está em forma, papai Sua barriga está meio grande Eu estou em forma, eu vou mostrar O que eu faço primeiro? Encoste no chão bem assim Fácil Papai, para de fingir que não consegue encostar no chão Eu não estou fingindo, Peppa O papai realmente não consegue encostar no chão Que coisa, papai Isso não é nada bom Acho que eu vou fazer um pouco de exercício Que bom, papai Eu vou começar amanhã Ora, papai Deve começar os exercícios agora Não se preocupe Eu vou te ajudar Está bem Peppa deve me botar em forma O que eu faço primeiro? Primeiro, você tem que fazer flexões Fácil Um Dois Pronto Muito bem, papai Agora eu quero que você faça Umas cem flexões Cem flexões? Sim Vamos, crianças Me ajudem com o almoço Eu também vou ajudar Não, papai Você tem que fazer umas cem flexões Um Dois A mamãe, a Peppa e o George estão na cozinha preparando o almoço O papai ainda está fazendo as flexões Oito O papai está indo muito bem Dez É Só espero que não esteja exagerando Eu vou lá ver Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Papai Está roubando Você deveria estar fazendo as flexões Oh É Está passando uma coisa interessante na TV Papai levado Acho que o papai vai obter mais sucesso com a minha bicicleta de exercício Aham Isso é divertido Eu vou poder pedalar e assistir TV ao mesmo tempo Mas é impossível Ela faz muito barulho Eu não escuto a televisão Mas você tem que entrar em forma Já sei Você pode usar a minha bicicleta É E assim também vai tomar um ar fresco O papai vai andar na bicicletinha da Peppa Papai Estes são os pedais Os freios E a campainha Sim, sim Obrigado Peppa Eu sei Tchauzinho Fácil, fácil Dá bastante trabalho entrar em forma Agora eu vou entrar em forma sem pedalar O papai está indo muito depressa Acho melhor diminuir Ah Os freios não funcionam Ah não Socorro Tem muito tempo que o papai saiu Mamãe Onde está o papai? Não se preocupe Peppa Para ficar tanto tempo fora O papai deve estar se divertindo muito Papai Onde estava? Eu fui até lá embaixo do morro E depois tive que empurrar a bicicleta até aqui em cima Oh, coitado do papai Pelo menos eu fiz meu exercício É, por hoje Como assim? Tem que fazer mais exercício amanhã O quê? Papai, para entrar em forma Tem que fazer exercício todo dia Ah, não Não se preocupe Eu vou botar você em forma Sim, eu sei que vai O playground A Peppa e o George estão no playground com seus amigos A Candy e o Pedro estão no trepa-trepa A Rebeca, a Suzy e o Danny estão brincando no escorrega A Peppa está brincando no balanço Mamãe, mamãe Me empurra, por favor Está pronta? Sim, eu quero ir lá bem alto Mais alto O George quer brincar no balanço Agora é sua vez, George Segura firme Deixa eu empurrar o George Empurra o George devagar, Peppa Sim, mamãe Segura firme Puxa A Peppa empurrou o George muito alto O George não gosta de ficar lá no alto Peppa Você sabe que o George tem medo de altura Desculpe, George Vamos brincar no trepa-trepa? Olá, Suzy Olá, Danny Olá, Peppa Estão fazendo tudo errado Eu vou mostrar pra vocês como é que se balança Pra trás É um, é dois e já Olha só Eu sou um passarinho Eu fiquei presa A Peppa ficou presa no pneu Isso não tem graça Bem, está um pouco engraçado Vamos te tirar daí Os amigos da Peppa estão tirando ela do pneu Viva! Obrigada, pessoal George George, você quer brincar no trepa-trepa? O trepa-trepa é bem alto O George não gosta de ficar lá no alto Desculpe, George Vamos pro escorrega Sim, escorrega! Opa! A Peppa adora o escorrega Todos adoram o escorrega Mamãe, papai, ele é pra mim É um, é dois e já Sim! Ui! Ui! Miau! É! É! Ui! O George quer brincar no escorrega Tem certeza, George? É um pouco alto Está bem Eu te ajudo a subir Puxa É um pouco alto demais para o George Não se preocupe Eu vou escorregar com você Papai Você é grande demais pra ir no escorrega Não seja boba, Peppa Não sou grande demais Pra trás É um É dois E já! O papai ficou preso Não tem graça Está muito engraçado, papai Eu acho que é um pouco engraçado Temos que te empurrar A barriga do papai é igual o cachalo pula-pula O George adora pular na barriga do papai O George não tem mais medo de altura Bolhas A Peppa e o George estão tomando suco de laranja Mas que porquinhos barulhentos George, olha só quantas bolinhas George, eu sei fazer bolhas maiores A Peppa está fazendo bolhas no seu suco Bolha O George também quer fazer bolhas Peppa, George, sabem que com comida e bebida não se brinca Desculpa, papai Peppa, se gosta de bolhas, porquê não brinca com líquido de bolhas? Isso, meu líquido de bolhas George, vamos fazer bolhas no jardim? A Peppa vai ensinar ao George a fazer bolhas Primeiro, você coloca a varinha no líquido Depois, respira fundo E sopra Bolha George, agora é a sua vez Coloca a varinha no líquido Agora tira Respira fundo E sopra O George está se esforçando, mas está ficando sem fôlego George, você não soprou muito forte ainda Eu sei como George pode fazer bolhas Põe a varinha no líquido Depois levanta ela E balança Bolha Fica até melhor se você correr Espera por mim O George está se divertindo fazendo bolhas E a Peppa está se divertindo estourando elas Eu adoro bolhas Puxa vida, o líquido de bolha acabou Papai, mamãe O líquido de bolha acabou Não tem problema, Peppa Eu tive uma ideia Mamãe Por favor, pega um balde Claro, papai Peppa Pegue essa balda Tá bem, papai E George Pegue a minha raquete de tênis Um balde, um pouco de sabão, uma raquete de tênis O que o papai vai fazer? Primeiro, eu preciso da água Depois do sabão E agora a raquete de tênis, por favor Obrigado Agora olhem só Nossa O papai fez a sua própria bolhinha de sabão Vamos lá, pessoal Cuidado, papai Pode escorregar e cair Eu estou bem Papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo Tio Uau O papai fez a maior bolha de todas Puxa vida Entornei todo o líquido de fazer bolhas Agora não podemos mais fazer bolhas Mas podemos brincar de pular em poça de lama Olhem O líquido de bolhas do papai formou uma poça grande de lama Viva! A Peppa adora ficar pulando em poça de lama Olhem O líquido fez a poça fazer um monte de bolhas A Peppa adora ficar pulando em poça de lama que faz bolhas Todos adoram ficar pulando em poça de lama que faz bolhas O feriado da Polly A vovó e o vovô vão viajar no feriado Eles vão deixar a Polly Papagaio na casa da Peppa Para a Peppa e o George cuidarem dela Olá pessoal Olá vovô Olá vovó A Polly está muito animada de passar o feriado com a Peppa e o George Oi Polly Olá Polly A Polly imita tudo o que dizem O que tem na mala da Polly, vovó? Isso é a comida da Polly George, adivinha qual é a comida preferida da Polly? Bolo de chocolate Não, não é bolo de chocolate Polly gosta de alpiste Alpiste Posso dar comida a ela, vovó? Posso dar? Pode É muito importante não dar comida demais a Polly Tá bom vovô Vovô, a Polly pode sair da gaiola? Pode, mas você tem que fechar todas as portas e janelas para a Polly não fugir Tá bom vovô Então tchau Peppa, tchau George Tchauzinho vovó, tchauzinho vovô Tchauzinho vovó, tchauzinho vovô Aceita uma xícara de chá? Aceita uma xícara de chá? O alpiste da Polly está com George George, tem alpiste demais A Polly vai ficar enorme e estourar que nem um balão Pou Estourar que nem um balão Que barulho é esse? Sorvete Sorvete, oba Ih, puxa, o George esqueceu de fechar a porta Ah! Sorvete! Sorvete! É a Dona Coelha, a sorveteira Olá, Mamãe Pig Olá, Dona Coelha Quatro sorvetes, por favor Obrigada Dona Coelha Obrigada Dona Coelha George, você esqueceu de fechar a porta A Polly deve ter fugido Não se preocupe Peppa Eu tenho certeza de que a Polly está lá dentro A Polly não está aqui A Polly fugiu A Polly e o vovô vão ficar muito tristes O que acham de procurarmos no jardim? Olhem, o que é aquilo? O que a mamãe viu no jardim? É a Polly Viva! Mas, papai Como vamos fazer a Polly descer da árvore? Não se preocupe, Peppa Eu vou pegar a Polly Vamos, Polly Aceita uma xícara de chá? Ah, não A Polly voou mais para cima da árvore Ah, puxa Cuidado, papai Não vai cair da árvore como você sempre cai, viu? Não se preocupe, Peppa Eu vou tomar cuidado Vamos lá, Polly Ah, é o piste Onde será que o George vai? O George pegou o alpiste da Polly A Polly adora comer alpiste Ah 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 O George fez a Polly descer da árvore Viva! Que barulho é esse? O celular do papai está tocando O quê? Ah Ah Alô? Ah, vovó Pig Olá, papai Pig Será que eu posso falar com a Polly? Sim, é claro Alô, Polly? Seu feriado está divertido Alô, Polly? Seu feriado está divertido? O exame de vista A Peppa e o George estão brincando com o Pedro Eles vão pular em poças de lama O Pedro escorregou e perdeu os óculos Ah, cadê meus óculos? O Pedro não enxerga bem sem os óculos Oh O George achou os óculos do Pedro George Popo Toma Obrigado Pedro Por que você usa óculos? Eu preciso O oculista disse isso O que é um oculista? O meu pai é o oculista Ele faz teste para ver se você enxerga bem Como? Ele olha dentro da sua cabeça? Ele faz um exame de vista Quer fazer um exame de vista? Sim Eu quero fazer Tá bom Interessante Feche um olho E me diz o que você está vendo Eu estou vendo O George Agora feche os dois olhos Agora eu não estou vendo nada Não está vendo nada Muito, muito interessante Eu acho que eu preciso usar óculos Oh, mesmo? Sim Pedro Vamos embora Tchauzinho, Pedro Tchau, tchau Mamãe, eu preciso usar óculos O quê? O Pedro fez um exame de vista em mim E eu preciso usar óculos Tenho certeza de que não precisa Não, mamãe Quando eu fechei os olhos Eu não consegui enxergar nada Peppa, ninguém consegue enxergar de olhos fechados Que história é essa de usar óculos? O Pedro sabe tudo sobre óculos O pai dele é um oculista Está bem, Peppa Vou te levar ao oculista para fazer um exame direito Então vamos lá George também quer fazer um exame de vista? Não A Peppa está no oculista O Sr. Pony é o oculista Olá, Peppa Sente-se, por favor Diga, o que posso fazer por você? Preciso fazer um exame de vista, por favor É claro Coloque estes óculos especiais E depois olhe para o quadro O Sr. Pony vai examinar a vista da Peppa Pode ler estas letras para mim, por favor Tá bem A, B, C, D, E, F Ótimo Agora estes números, por favor Um, dois, três, quatro, cinco, seis Muito bem E agora estas cores, por favor Vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e roxo Excelente Quer escolher um par de óculos enquanto vejo seus resultados? Sim, por favor O que acha destes óculos, Peppa? São engraçados Eu sei E que tal estes? São grandes demais E estes daqui? Uau Eu gostei destes, mamãe Sim, Peppa Você está fantástica Eu estou fantástica Boas notícias A visão da Peppa é perfeita Então não preciso usar óculos? Não Puxa, mas eu queria tanto usar óculos Bom Acho que você pode ficar com óculos escuros Isso, óculos escuros Prontinho Fantástico Tomara que faça sol todo dia Para eu poder usar meus óculos escuros sempre Patinação no gelo Hoje a Peppa e sua família vão patinar no gelo Vai ser divertido É a primeira vez que a Peppa e o George vão patinar Olha, George Você não vai saber patinar muito bem Então faz tudo o que eu fizer, tá bom? Eu tenho certeza de que todos nós vamos patinar bem Sim, especialmente eu Primeiro precisamos dos patins No rinque de patinação todos usam patins Olá, coelha Olá, mamãe Pig Queremos alugar uns patins, por favor Prontinho Obrigada Divirtam-se Aqui estão a Suzy, a Rebeca, o Demi, a Zoe, a Candy, a Emily e o Pedro Os amigos da Peppa patinam muito bem A Peppa também quer patinar Olá, pessoal Olá, Peppa É a primeira vez que você patina, Peppa? Sim Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy Tenho certeza que já sei como é Tá bom, vamos lá Isso é impossível Eu não quero patinar no gelo nunca mais Não se preocupe, Peppa Todo mundo cai quando está patinando Até eu mesmo caio Olhe só pra mim Eu vou andar e... Puxa Papai bobinho George, por um acaso quer patinar? O George nunca patinou E ele está um pouco preocupado Eu fico com o George Enquanto você ensina a Peppa a patinar Patinar é fácil, Peppa É só empurrar com seu pé e deslizar Empurra, empurra, desliza Viu? Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Isso é muito fácil Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Muito bem, Peppa Olha pra mim Eu estou patinando A Peppa está indo muito bem É, sou uma ótima professora Mais devagar, Peppa Ou vai esbarrar em alguém Não se preocupe, mamãe Porque eu já sei patinar muito bem Ah, cadê o freio? Puxa vida, esqueci de ensinar a Peppa a parar Ah, não sei parar Cuidado A mamãe te ensinou a patinar E o papai te ensinou a cair Sim, e eu já sei cair muito bem, papai George George, você também quer aprender a patinar? Não Vamos, George É divertido Eu te ensino Primeiro você tem que... George, volta aqui Eu estou te ensinando a patinar no gelo Mas que surpresa O George patina muito bem Uau, olha o George Uau Muito bem, George Agora você tem que aprender a parar os patins Muito bem, George Você é fabuloso, George Sim, você foi muito bem, George Para a primeira lição Vamos, vamos patinar mais Vamos A Peppa e o George adoram patinar no gelo Todos adoram patinar no gelo A mamãe e o papai me ensinaram a patinar no gelo Mas eu ensinei ao George A grama alta A Peppa e o George vão brincar no jardim Tem algum tempo que não cortam a grama Ela está muito alta Vamos, George George Cadê você? Eu não estou te vendo George, eu vou te pegar A Peppa e o George não conseguem se ver A Peppa e o George adoram brincar na grama alta O papai vai ler o seu jornal Ah, que dia lindo para não fazer nada O papai adora não fazer nada Ah, puxa vida, papai Olha o estado do nosso jardim O que que tem o nosso jardim, mamãe? A grama Ela precisa ser cortada Ah, eu gosto dela assim É o jardim estilo selvagem Papai, mamãe Vem brincar na grama alta É divertido Está bem Vamos brincar com a nossa bola Cadê ela? A bola desapareceu na grama alta Nunca vamos achá-la Acho que está mesmo na hora de cortar a grama Isso mesmo, papai Eu vou pegar o cortador Eu tenho certeza de que ele está por aqui Ah, aqui está ele O papai achou o cortador de grama Acho que está enferrujado Bobagem Eu vou cortar a grama rapidinho Eu acho que ele está um pouco enferrujado É melhor ligar para o vovô Pig E pedir o dele emprestado Não precisa ligar para o vovô Eu só preciso empurrar com mais força O cortador de grama do papai não está muito bom Ah, eu já sei Vamos ligar para o vovô Alô, aqui quem fala é o vovô Pig Ah, olá, vovô Pode nos ajudar a cortar uma grama muito alta? Oh, é claro Eu já estou indo para aí Tchau Acho que esse é um trabalho para a Beth O vovô está levando o seu cortador de grama motorizado para a casa da Peppa Vovô Pig! Vovô Pig! Olá, pessoal Eu soube que a grama precisa ser cortada Ela está alta demais para o meu cortador Não se preocupe A Betsy vai cortar ela rapidinho Seu cortador de grama se chama Betsy? Com toda certeza Olá, Betsy! Vovô, podemos andar um pouco na Betsy? É claro que podem Subam todos Claro, Capitão Vovô Vamos cortar esta grama rapidinho Segurem aí e vamos lá A Betsy corta a grama muito bem Que divertido Pronto, acabou Vovô, faltou um pedaço Oh, é Oh, o que é isso? Oh, é a nossa bola Obrigada por achar a nossa bola, vovô E obrigado por cortar a nossa grama Cortar grama é fácil com a Betsy Agora nós podemos brincar com a nossa bola Pega, papai A bola quica muito bem na grama curta Pega, George Papai Iggy Peguei O Capitão Papai Hoje a Peppa e sua família vão pegar emprestado o barco do vovô Lembre-se, papai Pig Empurre a alavanca para frente Para ir para frente Está bem, vovô Pig Para frente E para trás Para ir para trás E para trás É simples E por favor, cuidado com o meu barco Ele acabou de ser pintado Oh, vovô Pig Você se preocupa com tudo Tripulação, pronta? Estamos, Capitão Papai Então vamos lá O barco está indo para trás Ah, cuidado com a ponte Opa Essa foi por pouco Tchauzinho Tchauzinho Divirtam-se Tomara que o meu barco volte inteirinho para cá Pare com isso Ele vai ficar bem Peppa Toque o sino Sim, sim, Capitão Papai Estou com um pouco de fome Eu também estou O vovô deixou a comida no convés inferior O que é convés? Convés é um andar do barco Venham ver A Peppa e o George vão entrar no barco Uau Mas esta cozinha é muito pequena Cadê a comida? O lugar óbvio seria este Mas isso não é comida Bom, então deve estar aqui E isso também não é comida As coisas estão todas fora do lugar nesta cozinha Uau, uma TV O papai não está achando a comida Isso é impossível Se essa cozinha fosse minha A comida estaria bem... Aqui Muito bem, Peppa A Peppa encontrou a comida Delícia Ah, são os patos Olá, Dona Pata Querem um pouco de pão? A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Cuidado Plantas à frente Tudo bem O barco do vovô vai passar sem problema Estamos presos? Não Podemos dar ré E agora estamos? Sim Ah, poxa O barco do vovô ficou preso nas plantas Eu só vou dar um empurrãozinho Tenha cuidado, papai Eu sei o que estou fazendo Quando eu disser vai Ligue o motor Sim, sim, Capitão Papai Vai O papai conseguiu tirar o barco das plantas Viva! Depressa, papai Volta logo para o barco Ah, não O papai está ficando para trás Nada mais rápido, papai Desligue o motor O que ele disse? Desligue o motor O papai disse Desliga o motor Você está bem, papai? Sim, eu estou ótimo Mas é melhor nós voltarmos antes que aconteça mais alguma coisa Sim, sim, Capitão Papai Eles saíram há horas Espero que o meu barco esteja bem Olha, são eles Olá Olá, pessoal Eu vou estacionar o barco Estacionar é para carro Mas um barco você atraca Eu vou te mostrar O vovô vai atracar o barco O segredo da atracação é ter cuidado Olha só Olha a ponte O quê? Olha atrás de você Não era para eu ter feito isso O vovô quebrou o barco dele Tudo bem, Peppa O vovô vai se divertir consertando ele É verdade Eu adoro consertar coisas Posso ajudar a consertar o barco, vovô? Mas é claro que pode, Peppa Queda de energia Está de noite A Peppa e o George estão na sala dançando a música favorita deles O papai está no corredor passando o aspirador no tapete E a mamãe está no seu escritório fazendo um trabalho importante no computador Mamãe, papai De repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar E o aspirador não funciona O meu computador também desligou A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue Deve ser uma queda de energia O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar E a eletricidade vai voltar, papai? Vai Mas por enquanto precisamos de uma lanterna Eu acho que eu vi uma guardada no porão Está bem, eu vou lá pegar Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem Eu enxergo muito bem no escuro Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim, só está um pouco escuro aqui embaixo Ah, acabei de lembrar Acho que a lanterna está na cozinha Aham A mamãe encontrou a lanterna Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro George, olha para mim A Peppa está fazendo uma careta Tudo bem, George É só a Peppa É melhor dizer ao papai Que achamos a lanterna O papai ainda está no porão procurando a lanterna Tenho certeza de que ela está por aqui Papai, achamos a lanterna Por sorte, a lanterna já estava na cozinha Foi sorte mesmo Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar E quanto tempo vai demorar? Exatamente Ah, eu diria exatamente muito tempo Ah, mas o George e eu queremos dançar de novo Já sei o que podemos fazer Podemos assistir televisão Ah, ela não funciona A TV também precisa de eletricidade Ela precisa? Claro Ah, então o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão As crianças inventavam suas brincadeiras Hum, já sei! Preciso de uma caixa de papelão O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão para mim Mas para quê? Você vai ver A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão Prontinho, Peppa Obrigada Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig Apresentado por Peppa Pig A Peppa fez a sua própria televisão Hoje o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia E faltou toda a eletricidade Muito bem, Peppa O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo A eletricidade voltou Viva! Não! Ainda não acabei Apaga a luz, por favor Está bem, Peppa Ótimo Tem uma notícia muito importante para dar O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade E disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz Muito bem, Peppa Vamos dançar A Peppa até que gostou da queda de energia Mas ela está feliz que a luz tenha voltado O papai pendura uma foto A mamãe e o papai tem uma foto nova da Peppa e do George Devíamos pendurar esta linda foto na parede Deixe comigo Eu sou perito nessas coisas de casa Tem certeza que consegue? É claro É só botar um prego na parede para pendurar a foto Muito bem Eu vou sair para visitar a vovó e o vovô Até mais tarde E não façam bagunça Bagunça Adeus Adeus Papai, podemos ajudar a pendurar a foto? Podem olhar para aprender como é que se faz Primeiro, preciso de uma fita métrica E um lápis Aqui é que eu vou botar o prego Não quebre a parede, papai Preciso de um martelo e um prego Para trás, crianças, e observe o meu trabalho O papai vai pregar o prego na parede Não quebre a parede, papai Não seja boba, Peppa Fácil, fácil Oh, não era para isso acontecer O papai fez uma grande fenda na parede Oh, papai, quebrou a parede É só uma fendazinha A foto vai cobrir Pronto Ainda estou vendo a fenda, papai Sim Eu vou tirar o prego e preencher a fenda Não faz bagunça, papai Não seja boba, Peppa Está saindo Ah, papai Agora quebrou mesmo a parede Acha que a mamãe vai notar? É, eu acho que ela vai notar, sim Depressa, George O que eles estão fazendo? Papai, estamos te vendo O papai tem que consertar a parede Antes da mamãe voltar Tijolo, por favor Primeiro, o papai enche o buraco com os tijolos Pronto Depois, o papai coloca reboco nos tijolos Fácil, fácil Agora o papai pinta a parede Está novinha A parede foi consertada Pipá Mas olhem só que bagunça eles fizeram Minha nossa É melhor arrumar isso antes da mamãe chegar Primeiro, o papai dá um banho na Peppa e no George Depois, a Peppa passa o aspirador no chão E o papai arruma as ferramentas Ah, mamãe A mamãe chegou Mamãe A mamãe chegou Vamos, finjam que nada aconteceu Olá Olá O que vocês fizeram? Nada É, estou vendo que não fizeram nada Eu achei que fosse pendurar a foto No meio de toda a confusão, o papai esqueceu de pendurar a foto Ora, não sou perita Mas acho que deve ser fácil Pronto É, pareceu bem fácil, mamãe Mas quando você fez, papai, pareceu bem difícil Shhh, Peppa Não conte a ninguém Piscinas naturais A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô A Peppa e o George adoram a praia Ah, mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia Ora, George, não fique triste Tem muita coisa pra se fazer nesta praia rochosa Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas Elas se chamam piscinas naturais E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial Uh, estou vendo alguma coisa brilhando É uma moeda Uau Talvez seja um tesouro de pirata Nós vamos juntar tudo o que acharmos Isso, podemos pôr no balde do George Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial Oh, 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 oh Sempre tem alguma coisa, Peppa Olha direito Uh, é mesmo, vovô? Tem E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô Ai! Siri levado Olha, George O Siri está andando de lado O George está fingindo que é um Siri A Peppa também quer ser um Siri Somos Siris levados Bilisca, bilisca, bilisca Bisca, bisca, bisca Socorro! Tem dois Siris levados tentando me biliscar Bisca, bisca, bisca Somos Siris levados Bilisca, bilisca, bilisca Oh, 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 oh Show, 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 seus Siris levados Voltem para as suas casas Isso! Vamos procurar nas outras piscinas O que foi que achou? Uma concha Dá para ouvir o barulho do mar Dá para ouvir o barulho do mar Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido Uau! Consegui ouvir o mar Adoro a minha concha George Consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha A Peppa está certa Não é uma concha O George achou um fóssil O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal Que viveu há muito tempo Quando existia dinossauro Dinossauro! Rar! Ih! Essas piscinas são tão divertidas É, divertidas para nós Mas não para este peixinho Um peixe? Cadê? Oh! Coitadinho do peixe Ele está preso Oh! Oh! O peixinho acabou de dizer para mim Que ele quer muito voltar para o mar Você pode usar o seu balde Para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho Com o seu balde Não se preocupe, senhor peixinho Daqui a pouco vai estar com seus amigos Tchauzinho, senhor peixe Tchauzinho Eu adoro piscina natural Os dias antigos A Suzy veio para brincar na casa da Peppa Olá, Suzy! Olá, Peppa! Eu tenho uma coisa para te mostrar Olha só aqui O que é isso? É uma fotografia, Peppa Quem você acha que é? É um bebê-ovelha Sou eu! Você não é bebê É uma foto antiga De quando eu era bebê Não seja boba, Suzy Nos velhos tempos Você também era um bebê, Peppa Não, eu não era Era sim Você pergunta para sua mãe A mamãe Pig está trabalhando em seu computador Mamãe! O que foi, amor? A Suzy está falando um montão de bobeira Não, eu não estou A senhora acredita que ela disse Que nos dias antigos eu era um bebê E você era, Peppa Olha, eu tenho algumas fotos aqui no computador Quem você acha que é essa? O bebê Alexander O bebê Alexander é o primo da Peppa Não, essa é você quando era bebê, Peppa Bebê Peppa Meninas, vocês estão se divertindo Olha aqui, papai Essa é uma foto de quando eu era um bebê, viu? Eu me lembro muito bem, Peppa Essa foto foi tirada no primeiro dia nessa casa O que quer dizer? Quando você era pequena, nós mudamos para essa casa Nós trouxemos todas as nossas coisas em cima do nosso carro A mãe Pig colocou alguns quadros Papai Pig colocou uma prateleira E vovô Pig fez para a gente um belo jardim de flores Onde o belo jardim de flores do vovô Pig está agora? O papai Pig cuidou dele Ah, o nosso solo não é muito bom para flores E além disso, você precisava de um lugar para brincar Você e a Suzy adoravam brincar no jardim A Suzy era minha amiga nos tempos antigos? Sim, você e Suzy sempre foram melhores amigas Então, antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas poças de lama? Não, Peppa Vocês ainda eram bebês Vocês ainda não andavam Ah, o que a gente fazia? Vocês choravam Arrotavam E riam Nós éramos bebês Bebê Suzy Bebê Peppa Gugu Dadá Gugu Dadá Depois, vocês viraram criancinhas E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga É, você estava na minha barriga, George O senhor tem um barrigão, papai Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa Essa barriga é puro músculo E então o George nasceu Gugu Dadá E vovó e vovô deram ao George um presente especial Adivinhem o quê? Senhor dinossauro Isso mesmo E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí Então um dia você viu uma coisa incrível Ah, poxa de lama Peppa Quando você pula em poças de lama Você precisa usar suas botas Você adorava pular em poças de lama E eu ainda adoro Vamos tirar uma foto agora Peppa adora pular para cima e para baixo nas poças de lama A Peppa sempre adorou pular para cima e para baixo nas poças de lama A noite barulhenta A família da Peppa vai dormir na casa da prima Chloe Olá, pessoal Olá Vocês devem estar cansados após a longa viagem Sim, dormir mais cedo seria muito bom Primeiro vamos colocar o bebê Alexander na cama Esse é o quarto do bebê Alexander Alexander gosta de barulho Isso faz dormir Todos nós gostamos de barulho aqui em casa Somos uma família barulhenta Peppa, George Vocês vão ficar no meu quarto essa noite Ah, que bom A Peppa e o George estão animados para dormir no quarto da prima Chloe Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Todos estão deitados em suas camas Dormindo O bebê Alexander está acordado A Peppa e o George estão acordados Ué, que barulho é esse? É só um aspirador de pó Ah, por que está aspirando pó à noite? Não estamos incomodando vocês, estamos? O quê? Ah, não Descobrimos que o barulho é o melhor jeito do bebê Alexander voltar a dormir Ele gosta de barulho Somos uma família barulhenta Todos estão de volta em suas camas Dormindo O bebê Alexander está acordado Por que a Tia Peppa está tocando trompete? Para colocar o bebê Alexander para dormir Quanto mais barulho tiver, melhor Por acaso existe outra forma sem ser com barulho? Nós achamos que o barulho é a melhor forma Quando o George era um bebê, a gente o colocava no carrinho e andava em volta da casa E isso sempre o fez dormir Mas que estranho Mas sem barulhos altos Isso mesmo Quantas vezes em volta da casa, mamãe Pig? Três vezes? Cinquenta vezes Papai Pig está empurrando o bebê Alexander em volta da casa Cinquenta vezes Bom O bebê Alexander está dormindo Você pode me deixar voltar? Eu só vou ligar o alarme Ligar o alarme de volta Peppa, o que está fazendo acordada? Não consigo dormir, papai Está uma noite muito barulhenta Tudo bem, Peppa Vou levar você de volta para a cama Agora, em qual quarto você está dormindo? Pare, papai É o quarto do bebê Alexander A luz acordou o bebê Alexander Está tudo bem, eu tenho um aspirador de pó Eu tenho um trompete Parem, parem Eu me lembrei de outra maneira tranquila de fazer o George dormir Ah, claro A gente andava de carro com ele Eu vou pegar o carro Não se esqueça do alarme O papai Pig disparou o alarme da casa barulhenta A casa barulhenta acordou todo mundo É a Dona Coelha em seu helicóptero de resgate Estão todos bem seguros aí embaixo? Eu ouvi o alarme Sim, obrigado! Tudo bem, adeus Ah, todo esse barulho fez o nosso bebê Alexander dormir Ele realmente está dormindo agora Tudo graças ao meu papai barulhento Muito bem, papai Pig A gente devia ficar aqui com você mais vezes A primavera Está na primavera O vovô Pig vai fazer uma casada aos ovos de chocolate Todos estão prontos? Não, vovô O Fred ainda não chegou Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah, olá, senhor raposo O senhor vai ficar? Bem que eu queria Eu amava caçar ovos quando era um raposinho Te vejo mais tarde Agora estamos todos prontos para caçar os ovos? Sim, vovô Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim Vocês têm que encontrá-los Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas Oh, é tão emocionante na primavera Para ver essas plantas bebês começarem a crescer Nós prometemos ser cuidadosos, vovô Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho! Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos Eu o escondi muito bem Aqui está um ovo A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta Eu achei outro! A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas Viva! Um ovo para mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro Vamos lá, vovô! Nós encontramos os ovos de chocolate Foi muito divertido! Mas também foi muito fácil! Mas não foi fácil para os pequenos George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo Eu queria saber onde os outros ovos estão Chocolate! Ah, Edmond! Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha Todos encontraram ovos de chocolate O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro! Olá, crianças! Vovô, vovô! Nós achamos todos os ovos de chocolate Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo Estão na nossa barriga E em volta da boca Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não! Nós que somos grandes encontramos facilmente Mas os pequenos precisaram de ajuda O George, o Richard e o Edmond não gostam de ser pequenininhos Não se preocupem Logo, não serão os menores do jardim Ah, sim! Os pequenos bebês É tão emocionante! Vovó, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Vergenima, Vanessa, Sarah e Neville São as galinhas Sim! E elas têm ovos também Nós podemos comê-los? Não, Fred Esses ovos estão prestes a eclodir Chegamos na hora! Os bebês estão eclodindo Ah, pentinhos! Agora que os filhotes nasceram E estamos mesmo na primavera Amigos, vamos fingir ser pentinhos? Piu, 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 piu Eu sou pentinho, piu, piu, piu Pego a comida com meu pico, pico, pico Sou amarelinho, minha cama é de palha Por prazer, letra abaixo e canto Piu, piu, piu! Deve ser pra mim, mamãe Aqui diz, para George Pig, de Edmund Elefante Por favor, venha à minha festa Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum? Alô? Ah, é pra você, Peppa É a Emily Elefante Alô? Olá, Peppa Você não quer vir na festa do Edmund como minha amiga? Ah, sim, por favor A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos Ajudar? Sim, eu posso ajudar Danny e Suzy vão ajudar a gente também Ah, que bom Todos estão aqui para a festa de Edmund Oh, os ajudantes estão aqui Olá, Sr. Elefante Vamos começar com a festa Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer Dançem quando a música estiver tocando Mas quando a música parar Congelem como estátua Preparar? Apontar? Vai! Vamos lá, pessoal, dançando Essa ainda está piscando Você está fora Olhos, ouvidos, boca... Está se mexendo Você está fora, sai Richard e Edmund estão fora Então aqui está a grande vencedora Lindo! Você ganha uma medalha É feita de ouro de plástico de verdade Mamãe, a brincadeira da estátua musical acabou Está bem Agora é hora de passar o pacote Quando a música tocar Passe em volta o pacote Quando a música parar Tire o papel do pacote, tá bom? Preparar, apontar e vai! George, faça logo isso Edmund conseguiu uma medalha Vai logo, Richard É só você tirar o papel Richard conseguiu uma medalha George conseguiu uma medalha Passa um pacote Puxa, George não está passando o pacote Não, George, dá pra ela É da Zaza É um urso gigante Edmund venceu Mamãe, a brincadeira de passar o pacote acabou Ah, está bem Agora é hora de comer Viva! Os ajudantes sentaram em todas as cadeiras Lembrem-se, essa é a festa do Edmund Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos Ah, sim! Nós somos os ajudantes Suco, por favor Suco, por favor Suco, por favor Me dá gelatina Gelatina, gelatina Suco, por favor Feliz aniversário Feliz aniversário, Edmund Feliz aniversário, Edmund A festa chegou ao fim Obrigada pela ajuda Vocês trabalharam muito duro Sim Não é fácil cuidar de crianças pequenas Eu prefiro me deitar Eu preciso de férias Hora de dormir Está quase na hora de dormir A Peppa e o George estão acabando de jantar Papai Desculpe, eu estou cansado Foi um longo dia O George e eu não estamos com sono Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe Por favor, papai Está bem Mas devem entrar quando for hora do banho Eu não sei de onde tiram tanta energia A Peppa e o George estão brincando um pouco antes de irem dormir Olha, George Muitas poças de lama A Peppa e o George estão de bota Eles vão ficar pulando em poça de lama A Peppa adora ficar pulando em poça de lama O George adora ficar pulando em poça de lama Olha, a maior poça do mundo Mas que poça enorme Peppa, George Hora do banho Papai, mamãe Nós achamos a maior poça de lama do mundo Estou vendo, Peppa Agora para o banho Não podemos brincar só mais um pouquinho? Não Está na hora do banho Você e o George estão com sono? Não, papai Não estamos nem um pouquinho com sono A Peppa e o George podem não estar com sono Mas eu estou Eu também Antes de dormirem A Peppa e o George tomam banho A Peppa gosta de brincar com a água O George gosta de brincar com a água A Peppa e o George gostam de brincar com a água Chega de brincar com a água Vocês têm que se secar e colocar o pijama Ah, não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? O banho já terminou Agora é hora de escovar os dentes Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes Já está bom Chega de escovar Vamos para a cama Ah, acho que nós temos que escovar mais os dentes Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês Viva! A Peppa e o George gostam de histórias Quando a Peppa vai dormir Ela sempre coloca o Teddy junto dela Quando o George vai dormir Ele sempre coloca o Sr. Dinossauro junto dele Vocês estão com sono agora? Não, papai! Precisamos ouvir muitas histórias O papai só vai ler uma história Que livro vocês querem? O livro do Macaco Vermelho Está bem Eu vou ler o livro do Macaco Vermelho A Peppa e o George gostam do livro do Macaco Vermelho Era uma vez Desculpa, papai Era uma vez um macaco vermelho E esse macaco vermelho Tomou um banho E escovou os dentes E ele foi para a cama E logo estava dormindo Boa noite, Macaco A Peppa e o George estão dormindo Boa noite, Peppa e George Dormam bem Agora que a Peppa e o George estão dormindo A mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão E agora chegou a hora do incrível senhor Batata Eu estava louco para ver este programa Ele está sempre pronto para entrar em ação Ele corre Ele pula Ele nunca dorme Está na hora da Peppa e do George dormirem Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem E agora chegou a ver